MÚSICA 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 Obrigado. É! 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 A pergunta que você fala sobre isso é Safi Berry! É! É! Você é válvata no Guão Quanta Pará! dia Daily author mais né né ó Amor Lesta? Amor Lesta Amor Lesta Welcome to Goronza Parliament Thank you It's not me, it's not me Mom, people are thinking about it Sir What kind of car, your car Who's going to say what the car What kind of car do you want to say And you want to say what the car are you And you don't want to say what you are How you are, people are saying what you are Sir, for sure Tua, and the abba Ebiaba? 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 Faneu o que? Shimi Jonas! Shimi Jonas! Yassi, Yassi, na nua kwa a kwa pa! Na nua kwa a kwa pa, sese, e hinyale dende-dende-dewa, chanu mweshu wa ganda! Ena sese, non? Groban pa yifuwa yi, misa mweshu, mweshu, mweshu a kwa drui a mweshu mwtu mweshu a kwa bruti Ebiaba? Ebiaba! Ebiaba? Né huaba assamu Eeeh Maka te pein forte O amon sumeni paoho Pukoye wapia wapia wagana foro baby O amon yadei Toklo biya wese mu biya Eeeh 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 Deueroita gente não sabe porque tem a formulado de summeruttas. . Bueno qual é a ter a violação a polícia? Não se dáiga. A져im. Aimos. Audition, 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 audition. 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 Audition and the audition. Audition! E-choo! einen Mann-Tabu hallo irá alas-bacua por átete-pressions a-wear-we-y Во-dre-mún, audiciwetra wa-a-mebíah, na wa-aj-ja-wun. Na wa-aj-ja-wun. Ludem потому, nu na me a bo-ah-bacu pen-ose. Internationale em di mo-tintimai. Deha me canta ya Casa Wale-te. E-audition is serious na ya deeb-ba-no. Na me a bo-eh-ne-a deeb-wo. Until the audition will be 25th. Mas eu te diria que agora eu te wondering Does que você me falar com a frein? Porque eu te vou falar com a frein Porque eu te vendo Eu te diria que eu te vi Essa é a mão! Essa é a mão! Essa é a mão! Essa é a mão! Se você quer fazer join, Você pode me chamar a telefone Nesta telefone E quando você chamar Você vai receber mais informações Você pode me chamar mais informações de lá. Just pick the number and call. Audition Audition, weißt du was? Wir machen Audition für Filme. Wenn du filmen möchtest, ich sag's dir, warte mal. Ruf unter dieser Nummer an. Und wir werden dir morgen Informationen geben. Danke. Danke. Mungode. Audition Audition. Audition Nasua. De Kostawale TV. Deine Audition. Deine Audition. Deine Serios. Ok. Felt eine Marcelle Keurenden. Auf einen schönen Aufmerksamkeit, Die bikere dellese Filme. die basically ist eine kleine Ein cassette. Und ich sage unseren Glückwunsch reportedly. Vem aqui, Vem Grande! Olá, lindos bonheiros, por favor, venha me ver lá. Nós vamos estar lá. A série vai ser mais forte. Pensem os números e chamem. Katawale TV, Zabdress! Odessia, Odessia! Odessia é fantabruta! Mas a série aqui é uma boa garganta. Vamos lá em Katawale TV. outtaesia, odessia é confiar nasceuz. O que as pessoas visitas? Precisamente um pouco dele. Oh, como é que está aqui? Me preparo a minha noite para cantar. Papel, o que é que está aqui? A unha? Esa é participação, mas eu tenho que ver. Beba. E aí ela dizia a sua filha. Beba... Beba. 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 O que ela dizia? Eu dizia a sua filha. É verdade. Eu tenho a sua filha. Eu tenho a sua filha. Eu estou com você. Jesus. 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 Vocês são todas as coisas que eu acho que não por causa da violência. Você não pode fazer isso? einmal com a favor! A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Eu... Eu... O que é que é? Eu acho que não vou ficar comenta aí. Eu... Eu... Não, 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 não. Obrigado.